Fala rapaziada, beleza? André Pé Jota na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, levando macetes do áudio para que você possa sim produzir um som de qualidade. Então vai lá, dá uma clicada na playlist que com certeza tem um vídeo para você. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos para que esse canal cresça e tenha mais relevância para chegar também a pessoas que precisam, porque aqui tem muitos macetes do áudio que muita gente ainda não sabe. Só quem está aqui no canal que conhece o que rola aqui no circuitativo. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail circuitativobrasil.gmail.com circuitativobrasil.gmail.com O e-mail está bem aí, na descrição do vídeo. E para você que está procurando VSTs grátis, fica caçando pela internet. O PJ abriu aí um site para que você possa desfrutar e baixar vários VSTs de graça. É só ir lá no site. O link está bem aí. Está esperando o que, brother? Tem muita coisa aí no circuitativo. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vamos lá, então. Vídeo aula de hoje. A gente vai falar dele aqui, o SSL 360. Que, na verdade, ele simula uma mesa SSL para você poder fazer sua mix, fazer sua compressão. Ou seja, você sentir aquele prazer de mixar na SSL. É um VST da Solid State para você mixar no seu computador. Olha só para ter aquele gostinho. Ou seja, eu vou explicar aqui como funciona, como você pode fazer essa configuração com a sua plataforma de mix. Então, vamos passar rapidinho aqui pelos canais. Já, já eu explico como você vai fazer para conseguir montar essa mesa virtual para você aí. Olha, vamos lá. Vamos ver como é que funciona. Vou passar os canais aqui rápido para quem conhece os canais da SSL. Aqui eu tenho um botão de ganho, o ganho da mesa. Pode ver que é idêntico a uma mesa, né? Aqui embaixo eu tenho o dinâmico, que seria o compressor. Eu tenho aqui o gate, aqui embaixo o filtro, aqui o equalizador, agudo, médio, médio grave, grave. E aqui eu tenho uns fades, ó, cara, que eu posso baixar, aumentar, fazer o que eu quiser aqui. Ou seja, a mixagem eu posso fazer diretamente por aqui. Tem muita gente que explica e fica indo e voltando no Reaper e não explica direito como trabalhar com esse tipo de VST. Se você tem esse VST, você vai fazer toda a mixagem dele por aqui, porque senão você não vai preservar o som que, na verdade, ele quer te entregar, né? Ou seja, como é que ele vai preservar o som? Já que eu vou fazer a mixagem por aqui, como é que eu salvo? O Reaper, ele vai servir de plataforma para que você consiga mexer nessa mesa. Como é que funciona? Deixa eu clicar aqui no Reaper. Aqui está meu Reaper. Aqui está uma faixa de uma música que eu botei. A minha voz está nesse canal aqui de baixo, que eu botei lá no cantinho, como eu mostrei para vocês. E como funciona isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou indo para o campo da mix para mostrar para vocês. Como é que funciona essa ligação? Preste atenção. Cada VST desse aqui, você precisa ter esses dois VSTs. O primeiro dele é esse Channel Strip 2, tá? Que esse aqui que vai interligar o canal que você está ligando do Reaper à interface que você viu da SSL. Ou seja, pode ver que tem vários VSTs aqui da SSL. Alguns eu até multei, que eu não vou usar, né? Eu só estou usando o que eu estou falando aqui e o do áudio que eu vou soltar. Ou seja, você tem aqui, ó, tudo insertado em todos os canais e você vai apertar esse botão aqui, ó. Esse botão aqui é a mágica para que você possa ter a configuração aberta aqui. Entendeu? Ou seja, clicou nesse botão, automaticamente esse VST, ele vai fazer a ligação com o 360. Com o 360, que é a plataforma. Você instala a plataforma, você instala o VST da pista e você instala o Bus Compression. São três instalações quando você for instalar. Esse daqui faz a ligação dos canais e esse daqui é bem simples, cara. Esse daqui você sempre bota ele no master, tá? Porque ele é um bus, tá? Você bota ele no master. Se você quiser usar ele em canal, não tem problema, mas você bota ele no master para poder funcionar igual a mesa SSL. Eu estou configurando da forma da mesa, que eu estou dando os caminhos para a mesa. Então, os meus VSTs dos canais estão fazendo a ligação. Já mostrei onde é que mexe no botão, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Ó, o botão é esse aqui. Pode ver que o parâmetro é igual que está lá, compressor, gate, equalizador. Você vê que está igualzinho, ó. Tem side-chain também, você pode mexer. Ou seja, você está fazendo a ligação do canal do Ripper com ela. Como se o Ripper fosse a plataforma de armazenamento e seu rack, né? De ferramentas e a mesa seria a mesa que vai fazer a mixagem final. E quando você for salvar, for renderizar seu áudio, ele já vai estar com o som da SSL. Por quê? Porque eles estão todos aqui insertados nos canais. Tá vendo como é que é? É assim que se salva. Então, eu tenho essa mesa aqui, mas quando eu renderizo, eu aproveito toda a sonoridade da SSL. Então, eu vou soltar ali o primeiro canal. Vamos lá, então. Vou clicar aqui no meu Ripper. Vou soltar aqui o som. Deixa eu fechar aqui. Vou soltar o som aqui. Deixa eu botar aqui no início. Pronto. Vou soltar o som e vou para lá. . . . . . . . . . Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Qualquer DAW, tá? Você só faz a ligação do jeito que eu fiz ali Tranquilo, pendura todo mundo lá Interliga no botãozinho Ele vai ligar, vai interligar É tipo uma ponte que ele faz E você consegue fazer toda a mixagem Por aqui Ou seja, só com os VSTs da SSL Compressor, equalizador E você faz sua mix por aqui, cara Olha que maravilha, que coisa bacana Você tem botão de solar Multi Você, no caso Os nomes lá, né? Vai aparecer aqui, ó Quando tiver os nomes das tracks É porque eu botei de exemplo lá Ó, aparece todos os nomes aqui Ou seja 360 Simulador da SSL Muito comentado lá fora Um abração Até a próxima videoaula E... Fui Olá, bem-vindos ao canal Circuito Ativo Brasil O seu destino definitivo para dominar as técnicas secretas de mixagem de áudio E transformar suas produções musicais Se você está buscando elevar o nível do seu som Aprimorar a qualidade das suas gravações E dar vida às suas músicas Você está no lugar certo Nossos e-books são um verdadeiro tesouro escondido Revelando os segredos dos melhores engenheiros de áudio do mercado Com anos de experiência e técnicas testadas e aprovadas Compilamos um conhecimento que antes era exclusivo para alguns privilegiados Imagine ter acesso às estratégias exatas utilizadas por profissionais renomados Para criar mixes que cativam, emocionam e se destacam em qualquer plataforma Desde os fundamentos básicos até os truques avançados Cada página dos nossos e-books é uma janela para um mundo de possibilidades sonoras Ao adquirir nossos e-books, você terá em suas mãos o poder de moldar cada elemento da sua música Equalização precisa, uso inteligente de efeitos, manipulação de panoramas e muito mais Não importa se você é um iniciante ansioso por aprender ou um produtor experiente em busca de refinamento Nossos guias são feitos para todos os níveis de conhecimento Não perca mais tempo tentando decifrar os segredos da mixagem por conta própria Dê o próximo passo rumo ao seu sucesso musical Adquira agora mesmo os nossos e-books de técnicas secretas de mixagem de áudio Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas Nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente Não importa se você é um artista solo, uma banda Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.com circuitoativobrasil.com E saiba mais sobre essa promoção incrível Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil E não deixe de se inscrever no nosso canal Até a próxima! Obrigado.